Olá amigo, olá amiga, eu sou o Dr. Rocha, sou médico, pesquisador da relação entre nutrição e saúde e eu quero te explicar agora aqui um pouquinho sobre a coenzima Q10, a coenzima Q10 e a defesa do corpo, especialmente contra o coronavírus, né? Que nós estamos num momento aqui muito crucial do coronavírus no Brasil no momento que esse vídeo está sendo gravado, dia 23 de março de 2020. Olha só, a coenzima Q10, que é um dos componentes aqui do Vita Q10, o suplemento que eu comercializo na minha marca, ela tem, ela é muito importante para a defesa do corpo, ela é importante para uma série de reações do corpo, para a defesa também, para as células de defesa também, na verdade ela é importante para todas as células do corpo, cérebro, coração principalmente e as células do sistema imunológico que é a nossa defesa, é como se fosse um aditivo. O nosso corpo ele fabrica com a enzima Q10, mas com a idade, com a diabetes, à medida que vai avançando, essa produção vai diminuindo com a resistência à insulina, com a má alimentação, daí a importância de suplementar, não é medicamento, é suplemento, juntamente com a vitamina C, juntamente com a vitamina E, juntamente com resveratrol, vai ajudar a combater os radicais livres, mas presta atenção nisso, isso aqui é fortalecer a sua defesa, você tem que fazer a sua parte, que é ficar em casa, que é evitar a exposição, que é respeitar a quarentena, isso aqui é uma ajuda a mais, por quê? Porque é um vírus agressivo, mesmo se blindando, mesmo tomando suplementos, você ficar se expondo, você corre o risco de contrair essa doença e, pior de tudo, espalhar essa doença para outras pessoas. Então, a suplementação ajuda, mais do que nunca, respeitar a quarentena, ficar em casa, se alimentar bem, conviver com o mínimo de pessoa possível nesse momento, só com os familiares que moram com você mesmo, e se tiver algum doente com gripe, deixar ele isoladinho ali no quarto, cuidando dele, usar máscara, evitar contaminação, isso é o que nós podemos fazer. O suplemento Vita Q10 com certeza ajuda na defesa do corpo sim, é só uma parte, a parte mais importante é a prevenção, de contrair essa doença. Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe, marque um amigo, marque uma amiga, vamos vencer juntos essa batalha. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.